Muito gostoso estar cantando aqui, fazendo com o Coro de Corpo, nesse projeto maravilhoso dessas apresentações de corais aqui no Museu da República. Está um dia lindo, maravilhoso para as pessoas se conectarem, cantarem juntos. E é isso que a gente está fazendo aqui. O seu nome? Meu nome é Nayana Torres, eu sou regente do Coro de Corpo, que estava aqui, acabou de fazer a apresentação, e eu estou assim ainda... Vocês são do Rio de Janeiro? Somos aqui do Rio, a gente sai em Laranjeiras. Ah, também sou de Laranjeiras, nós somos de Laranjeiras também, muito legal. E o que é esse projeto? É iniciativa de... Eu não sei falar sobre o projeto, sei falar sobre o meu coral. Sim. Pode ser? Te vejo aqui, agradece. Te vejo aqui, agradece, parabéns, tá? Obrigado. Valeu.